Eu nunca vi tanta gente jovem se queixando de perda de memória. Você não pode uma pessoa de 20, 30 anos dizer, ah, eu perdi a memória. Como perdi a memória? Só se você tiver uma doença neurológica, é claro, né? Primeiro nós temos que diferenciar o que é falta de memória e o que é falta de atenção. Você fica fazendo 30 coisas ao mesmo tempo e depois você não lembra de uma delas que era a mais importante. Isso não é falta de memória, é que você não prestou atenção. E a atenção é fundamental para preservar a memória. Se você sente que a memória está ruim, primeiro vê o que você está fazendo de errado. Se for maconha, você perde a memória mesmo com facilidade. Se você toma remédio para dormir, interfere com a memória. O segredo na prática é o que é? Primeiro, atividade física. Por quê? Atividade física melhora a circulação cerebral. Segundo lugar, é você ter um sono repousador, porque senão você fica com o cérebro o tempo inteiro agitado. Isso interfere com a memória. O mais importante, faça coisas desafiadoras para você. Aprenda uma nova língua. Pô, maravilha. E leia. A leitura é a melhor forma de você ativar a memória. Porque enquanto você lê um livro, está vendo uma cidade. Você está entrando no universo de uma determinada pessoa. Você está entendendo o que está se passando naquela situação. Isso estimula várias áreas cerebrais. E aí Obrigado.